Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Felipe Matos e desde já te peço que você se inscreva aqui e também me siga no LinkedIn para não perder nenhum assunto inédito, ok? Bom, aqui a gente já tem outros vídeos também no canal, a gente está trabalhando aqui com linguagem SQL para análise de dados, eu estou botando essa playlist aqui, mas temos outros também aí que podem te interessar, ok? Bom, no vídeo passado a gente falou sobre o EnerJoin, agora eu queria comentar um pouco contigo sobre o FullJoin, primeiro que o FullJoin é utilizado quando a gente quer um retorno de todas as informações de tabelas, né? Então, é muito importante nesse quesito, então desde que haja uma correspondência nas duas tabelas a gente consegue usar o FullJoin E nossa intenção aqui, né? Vamos começar com um exemplo, é unir a tabela de clientes com a tabela de pedidos, né? Então, a gente faria o seguinte, né? Select asterisco from clientes, certo? Asterisco from clientes E isso, e isso a gente daria aqui já alguns... Primeiro eu vou unir as tabelas clientes com o C, tá bom? 4 E aí aqui o FullJoin Pedidos Como P Bom, C.D, né? ID, quer dizer P.ID Cliente Bom, nisso, a gente já referenciou, né? Aqui C para clientes e P para pedidos, então eles vão fazer essa união através do ID, certo? Certo? E eu quero aqui o seu nome e o PID, certo? Bom, sinceramente é isso, né? O que ligou aqui, executando essa query, tá? Bom, pessoal, acabei errando aqui, né? Mas agora você tem o código Então, a gente tem aqui o nome de todos os clientes, né? Que fizeram pedidos, tá bom? E também, a gente tem aqui, se você comparar para ver, no final, né? A gente tem também clientes que não estão associados a nenhum pedido, né? Como o Paulo aqui E também temos pedidos que não estão associados a nenhum cliente, né? Então, com isso, todos os clientes que possuem pedidos, nós aqui queremos saber também É se existem clientes que não realizaram pedidos, né? Se existem pedidos que não tem clientes associados a ele Então, a gente pode utilizar esse mesmo código aqui, né? Mas agora, acionando uma cláusula, né? Word, ou seja, Word se.id is null, né? Com isso, a gente executando esse código A gente tem aqui, de fato, pedidos que não tiveram nenhum cliente associado, ok? Então, o FullJoin, ele serve muito para a gente utilizar essa união, né? Completa aí entre as tabelas E também fazer essa validação Para ver se tem alguma informação em uma tabela que seja faltando na outra e vice-versa Tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado Se inscrevam, deixem seu like, comentem aí também Caso vocês queiram ver outro top aqui no canal E até o próximo vídeo Fui!